Fala galera, voltamos com mais um vídeo de Brawl Stars e neste vídeo você vai ganhar um Gift Card Sim, porque eu vou conseguir 13 mil troféus e eu vou dar um Gift Card pra vocês ainda nesse vídeo Você assiste o vídeo até o final e com isso você vai ganhar um Gift Card Então, se liga só, é aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clash, tudo é essa? Bruno Clash Stars Bom, é o seguinte, já estamos de volta com o Brawl Stars Estou ao vivo neste momento lá no Facebook, se você não sabe, Facebook Live todos os dias, mano Isso mesmo, comecei com Clash de Goiás e já estou no Brawl Stars no Facebook Bom, uma coisa vai acontecer nesse vídeo, você vai ganhar um Gift Card, isso, é isso mesmo Estamos com 12.995 troféus, é muito troféu, faltam 5 pra poder conseguir 13 mil troféus Bom, é o seguinte, pra comemorar isso daí, neste vídeo vai ter um Gift Card escondido Isso mesmo, eu peguei o Gift Card, quebrei em 4 pedaços os códigos e vou colocar cada um num pedaço do vídeo Escondidinho aí pra vocês acharem, o primeiro que achar e colocar pra resgatar vai ganhar o Gift Card Então é isso, manos, não vacila, assista até o final porque você vai ganhar o Gift Card Enquanto isso, vamos comemorar, vamos tentar pegar aí 13 mil troféus ao vivo Bom, primeira coisa, vamos abrir esse baú aqui, ó, esse box aqui, né, porque... Ah, só veio ouro, só veio ouro, tá bom, tá bom Bom, bora lá então, vamos tentar no Futebral, nesse mapa aqui, jogando com o Spike Bom, vamos lá então, a gente na primeira perdeu, o time era muito bom, muito bom mesmo Agora vamos no segundo tentar fazer milagre ali com aleatório, né, estamos jogando com aleatório Porque às vezes eu tô querendo gravar e não tem jeito pra gravar, então... Tá ligado, né, é meio embaçado Então vamos que vamos Boa, boa Mata, 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 mata Vamos lá Pegar aqui, soltar pra lá E a gente vai aqui, ó, opa Ai, tem uma... tem que estar os dois aqui, ó Boa, 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 boa Boa, matamos ele Matamos ele Vamos ajudar ali, ó Ah, ele puxou pra trás ali, mano Na hora que eu bati Boa Boa Boa, aí Bora, 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 bora Tá aberto, é só chutar, mano É só chutar, moleque Não Ah, não, não é possível Não, não é possível Não, tá me tirando Tá me tirando, mano Não é possível Ó, chuta, chuta, pelo amor de Deus Chuta Não Não Tão me trollando, mano Não é possível Tão me trollando, mano Ao vivo Não é possível, cara Bora, bora, bora Toca essa bola, meu Deus Ô, meu Deus do céu Toca essa bola, mano Que inferno, mano Cara, não é possível Ô, eu tô sendo trollado ao vivo Não é possível, mano Ô, mano, pelo amor de Deus Faz esse gol Dá aqui essa bola Dá aqui essa bola Sai Sai Ô, mano Tem que fazer tudo sozinho, mano Que isso, cara Que doideira, mano Porra, mano Os caras tão vacilando Que isso, meu mano Os caras tão doidos, cara Fica brincando Perdendo gol Para Sai pra lá, mano Que isso Ô, meu Deus do céu Vai morrer no coração Não pode Vamos lá Vamos pra outra partida Porque, ó, essa aqui a gente ganhou oito Então faltou dois, mano Eu não quero passar nervoso Então agora nós vamos no combateira Vamos no combateira E nós vamos com outro Aqui, vamos no No Dynamax Dynamax Ou não Vamos no Não, vamos Ah, vamos na pan, mano Vamos na pan aqui E vamos ver o que vai dar Vamos abrir esse box aqui também E vamos na pan Pra poder pegar Treze mil troféus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mais uma, hein Depois de vários rages Várias Várias jogadas duvidoras Do Bruno Clash A gente vai conseguir Pegar, mano Vamos lá Agora vai dar bom, mano Tô confiando Cadê o cara daqui, hein Cadê o cara daqui, hein O cara vazou Não entendi nada Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa Tem mais uma caixa aqui, ó Os caras esqueceram Caixinha Nossa Ele tentou Ele esqueceu não Ele usou como bot Da jararaca Como diz o BR lá Ele usou do bot De jararaca Tentou pegar ali Na manhota do gato Vamos ver Vamos ver o que dá pra fazer, hein Ó Tem que testar Porque, mano Se a gente não testa Já tá difícil Imagina testando Quer dizer O contrário Vamos lá Vamos lá Só no teste Só no teste Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Só dá moito Ixi Boa Pegamos Pegamos Muito bom, hein Opa Não posso ir ali, não Uh Pegamos tudo aqui, moleque Pegamos tudo aqui, mano Pegamos tudo Agora é combateira Passinho do romaninho E aí Ah, moleque Aqui é GG, né, moleque Aqui é GG Aqui é GG Aqui é GG, moleque Pegamos Acho que vai precisar De mais uma partida Porque, mano Passei alguns momentos Delicados aí Um rejizinho Mas tá bom Vamos ver Vamos ver como ficou aqui, hein Será que deu? Será que não deu? Vamos saber agora Então Deu 13 mil troféus, mano É, a gente ganhou mais Do que perdeu Então 13 mil troféus Coletar 300 aqui 300 moeditas E com isso Conseguimos bater Os 13 mil troféus No Brawl Stars Vamos abrir esse baúzão aqui Pra poder pegar mais moeda aqui Tranquilo GG Conseguimos aí Os 13 mil troféus No Brawl Stars, mano Bom, é o seguinte, galera Aqui nesse vídeo Você sabe Você pode ter ganho aí Uma Um gift card Se você já pegou o código todo É a sua chance de ganhar Então não Não vacila, mano Se você gostou dessa ideia E quero que eu traga No próximo vídeo também Mais um gift card Comenta aqui embaixo Eu quero gift card, mano E é isso, ó E não esquece Pra participar E não perder nenhum vídeo Se todos os vídeos Estiverem gift card Tem que se inscrever Aqui no canal Então se inscreve no canal Estamos aí rumo A 1 milhão de inscritos Faltam menos de 20 mil inscritos Tem 19 mil inscritos Quase pra poder bater Meu Se inscreve no canal Pra ajudar E vamos lá Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou Foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se